Olá, meus queridos amigos, ediletos e irmãos, a paz do Senhor para todos vocês. Que o nosso Deus eterno, Todo-Poderoso, esteja com cada um de vós, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Bem-vindos a este canal, a este meio de comunicação, bem-vindo a mais um vídeo para o nosso enriquecimento intelectual, espiritual, teológico, que possamos, assim, aprender a cada dia um pouco da Palavra de Deus, certo? O povo foi destruído por falta de conhecimento, porque lhe faltou conhecimento, porque não se ateve ao conhecimento. Então, vamos continuar cada dia aprendendo um pouco mais da Palavra preciosa e poderosa que é a Palavra de Deus que nos foi outorgada, certo? E que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa comunicar melhor esta Palavra preciosa em nossos corações, em cada um dos nossos corações, ou dos corações de cada um de nós, melhor dizendo. E que tenhamos diligência em conhecer a Deus, a Sua Palavra, cada dia, ok? cada dia, cada momento, cada instante, cada minuto, cada segundo, e que sejamos também, de igual modo, praticantes da Palavra Santa, Bendita, Gloriosa, que é a Palavra de Deus. Desta feita, com mais uma lição, os ministros do culto levítico, lição da RBD das Igrejas Evangelicas da Assembleia de Deus do Brasil, certo? Estudando, neste momento, o livro de Levítico, com o seu culto, as suas ministrações, as suas ofertas, as suas oferendas, os seus sacrifícios, a respeito da vida sacerdotal, como se conduzir diante de Deus, diante do povo, e como fazer as ministrações de maneira correta, como Deus ordenara. O nosso texto, o áudio diz o seguinte, Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto, e os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Número 3, número 3, 40 e 5. A verdade prática, o chamamento divino, exige de cada um de nós amor, excelência, excelência e dedicação integral ao Senhor da Serragem. Preciso ter excelência naquilo que se faz, certo? Um certo mestre chinês da antiguidade afirmou, não sei com certeza se foi Confúcio ou se foi Mencio ou Lao, diz o velho Lao, diz que o importante não é tão somente fazer a coisa correta, mas fazer a coisa correta de uma maneira refinada, certo? Não é preciso fazer somente o que é certo e o que é correto, mas fazê-lo de uma maneira refinada, certo? Fazê-lo de uma maneira excelente, dá o seu melhor, certo? O livro de Hebreus nos informa a respeito de alguns irmãos. Vocês não foram fiéis até o sangue, ou seja, é preciso ter fidelidade até o último momento, até a última força que resta em nós. Ainda não resististeis até o sangue, certo? É o que o texto diz, é preciso ter excelência, ter persistência, ter excelência, certo? E continuar sempre fazendo o que Deus nos ordenou. Levítico, capítulo 8, desta feita estudaremos, capítulo 8, versículo de 1 a 13, é o nosso texto da lição, certo? Diz assim a nossa mensagem textual, texto base. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Toma a Arão e a seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os dois carneiros e o cesto dos pães, asmos. E a junta toda a congregação, a porta da tenda da congregação, fez, pois, Moisés, como o Senhor lhe ordenara. E a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. E se fez, pois, Moisés, como o Senhor lhe ordenara, significa um elogio, certo? Não se desviou nem para a área direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para a baixa, certo? Fez corretamente como foi ordenado. Então disse Moisés à congregação, isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Ele vestiu a túnica, e singiu com o cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode, e singiu-o com o cinto, lavrado do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tomim. E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra, diante do seu rosto, pôs a lâmina de ouro, e a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção, e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele. E o santificou, e dele espargiu sete vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e singiu-os com o cinto, e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. É muito interessante as observações que são feitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e assim Moisés fez. Fez, pois, Moisés, como o Senhor lhe ordenara. Certo? Capítulo 8, versículo 1 a 3. Certo? Fala-nos sobre sacrifícios. Algumas anotações que tenho aqui dizem que, por exemplo, as três oferendas, a oferenda de pecado de um touro, segundo o comentário de um rabino, a oferenda de pecado de um touro era trazida como expiação para o altar e a santificação. A oferenda queimada de carneiro era trazida para alcançar favor divino para os sacerdotes. A oferenda de pais de carneiro era trazida para agradecer a Deus pelo privilégio do sacerdócio. Esta última oferta é apresentada pela Torá como o carneiro da consagração, pois ela completava o processo de inauguração do tabernáculo. Então, todas as ofertas, aqueles sacrifícios, nada era em vão, todos tinham seus significados, sua significância. Certo? Nada era feito em vão. Quanto temos aqui a respeito do Ourinhos, o Rabino, o Rashi, ele nos informa que era um pergaminho com o nome de Deus explícito. Certo? Um pergaminho com o nome de Deus explícito que era colocado no peitoral. Orin, que está etimologicamente relacionado a Or, que é Luz. Então, Or é Luz. E Orin significa Luz. As conversões trazem Luzes. Certo? E ele diz o seguinte. Se o Ourinho é um artigo colocado dentro do peitoral, por que ele é chamado de Luz? E responde. Foi colocado dentro do peitoral para iluminar as suas palavras. Essas são as explicações do Rabino Rashi, ok? Que encontrei no certo livro a respeito do comentário desse texto de Levítico. E traz algumas informações. Diz que o Ourinho e o Tumim eram consultados em ocasiões especiais. Diz esse comentário. E diz mais. Moisés jamais fez uso dele. Josué foi o primeiro a usá-lo na época da divisão das terras. E no caso de Acã, Josué 7, 14 a 18, o rei Saúl não foi atendido pelos urim. Pelos urim, porque urim é uma palavra, como já falamos anteriormente, ela é plural. Certo? E não singular. Está em 1 Samuel 28, 5. E por isso, porque não foi atendido, no caso do rei Saúl, ele foi consultado, então, a pitoniza Davi foi atendido duas vezes, segundo o livro de Samuel, capítulo 2, versículo 1 e capítulo 21, versículo 1. Depois dele, ou seja, de Davi, não houve outro rei que tenha feito essa consulta do urim e Tumim. E, diga-se de passagem, um dos pontos, certo? Polêmicos, que dá certo nó na mente de todos nós, certo? Esse artigo, este artefato urim e Tumim, que era colocado no peitoral. Agora, o comentário da nossa revista, do nosso comentarista, certo? Que é importante também que se faça menção, está já vista que nenhuma lição, eu mesmo tenho para mim que nenhuma lição, ela é por acaso, ela vem por acaso. Eu creio que Deus está no negócio, certo? Eu creio, piamente, que Deus está no negócio quando cada lição é lançada com os seus temas, com os seus estudos, certo? Mesmo que algumas pessoas, às vezes, os critiquem e digam que é repetição de lições anteriores, lições passadas, mas a palavra de Deus, também os ensinamentos, as instruções, têm que ser repetidas. Muito embora as lições não sejam semelhantes aos comentários, certo? Mas a palavra de Deus, ela tem que ser repetida, tem que ser martelada, tem que ser declarada dia após dia, certo? E os judeus ouviam sempre as mesmas coisas, certo? Dia, dia por dia, dia ano após ano, dia após dia, ano após ano, e décadas após décadas, século após século, ouviam sempre as mesmas palavras, as mesmas instruções para se manter no caminho do Senhor. e assim a palavra vai fazendo efeito, se não em todas, pelo menos que atinja a maioria, a maioria dos corações, certo? Então, são marteladas, de leve, certo? Frequentemente, como a gota da água, também que cai numa rocha, certo? Ali no mesmo lugar, certo? Até que faça-se efeito. A introdução do nosso comentarista, ele diz assim, veremos como se deu a chamada do Senhor de Levi para o Ministério Sacerdotal. Entre outras perguntas, responderemos a esta, quem eram os levitas? Quem eram os levitas? Quem eram os levitas? Os levitas eram uma tribo descendentes de Levi, um dos filhos de Jacob. O terceiro filho de Jacob foi a léia, com a desprezada, certo? O filho da feia, certo? O filho da feia, segundo o próprio, segundo o Jacob, certo? Não fazendo nenhum comentário aqui, pejorativo, porque ele amava a outra que era mais bela, né? E era a mais nova, certo? Então, os filhos da desprezada, a desprezada que lhe deu filhos primeiro, certo? E dentre esses filhos, esses se ressairam, tornaram-se eminentes no decorrer do tempo, certo? No decorrer dos séculos, tornaram-se eminentes. Leví e Judá. Leví, que foi o terceiro Judá, que foi o quarto filho de léia da desprezada, ok? Então, Leví era o terceiro filho e tornou-se patriarca de uma tribo conhecida como os levitas, certo? Ao dar a luz a Leví, ele declarou léia ou lia, segundo algumas versões, léia ou lia, agora esta vez se juntará meu marido comigo, porque três filhos lhe tenho dado. Gênesis 23, 34. Então, o Leví significa o nome, certo? A juntar, unir, ligar, certo? E, profeticamente, ele acabou tendo essa função de ligar, de unir o povo judeu através da Palavra de Deus, certo? Através dos ensinamentos do Santo Todo-Poderoso, através da Torá, certo? E, de fato, os levitas sempre estiveram ligados ao Senhor. Foi assim que o menino passou a ser contado entre os patriarcas das doze tribos de Israel, certo? Isso mais tarde, certo? séculos mais tardes. O nome de Leví significa união, ligar, unir, nome dado pela própria mãe no garoto, pois ela achava que após o nascimento de mais um filho homem, seu marido estaria novamente ligada a ela, porque sempre se esperava ser filhos homens na antiguidade. A mulher não deveria, não somente, engravidar, mas deveria engravidar de um homem, certo? De um filho homem. Há já visto que na lei, quando a mulher faria um menino, ficava imunda a metade dos dias, se no caso fosse, tivesse sido uma menina. Então, sempre se esperava filho homem. Então, para dificultar ainda a questão, o problema todo, para aumentar todo o problema, a esposa que Jacó amava era estéril, certo? Em meio da luz, bem mais tarde, depois, com toda a certeza, de orações e súplicas a Deus, certo? Então, vimos aí a origem de Levi, que está no subtópico primeiro, agora subtópico dois, subtópico segundo, os erros dos levitas. Essa também é uma questão um pouco complicada, complicada, não sei para os senhores, as senhoras, mas para mim. Levi, pelo que inferimos no texto sagrado, sempre teve uma postura zelosa e conservadora em relação à honra da família, haja visto o episódio envolvendo o estupro de sua irmã de Iná, Gênesis 34, 25 a 31. Boa. Para mim, isso aqui é uma questão polêmica, complicada, eu não acho que a sua escolha deve ser ao fato desse episódio, porque é um episódio que sempre foi condenado por Jacó e não se faz menções, certo? Em textos posteriores a respeito disso como um ato heróico, certo? Como um ato que foi digno, porque ele enganou aquele que haveria de ser seu cunhado e o pai e acabou matando e assassinando. Ele fez promessas e depois acabou descumprindo as promessas. diga-se de passagem que pediu não somente ele como Simeão que todos os homens se circuncidassem. E a gente observa que na lei do próprio judeu, embora não existisse, mas quando se fazia a circuncisão era como se se tornassem irmãos ou se tornassem judeus, certo? Para um gentil ingressar no judaísmo, ele tem também que praticar a circuncisão. Isso é ritual, tem que ser praticada. E também por outro lado, não foi só Levi, certo? Foi Simeão e Levi. Simeão e Levi. Então, porque Deus haveria de escolher só Simeão para assumir o comando, certo? A vanguarda do sacerdócio, certo? Então, na minha opinião, eu não considero dessa forma que este zelo tenha sido o ponto de partida para que Deus o escolhesse como o guardião, digamos assim, da chama sagrada, da tocha sagrada, da tocha da verdade. porque Levi não era certo? O mais velho. O mais velho era Simeão. E jamais o mais novo poderia passar na frente do mais velho, que era Simeão. Certo? Que era o segundo mais velho, porque o primogênito era Rubem. E agora vem a outra questão, porque Rubem não tomou uma própria vanguarda. Certo? A Bíblia nos informa que ele era um camarada fraco, certo? Não tinha esse zelo todo, não levava nada a cabo. Isso está lá até no no cântico de Débora, que faz uma crítica a Rubem, aos Rubenitas como uma tribo fraca. Ok? E Rubem também, ele tinha outro problema. A Rubem subiu a leita do seu pai, certo? E possuiu a concobina de seu pai. Manchou a leita do seu pai. Ok? Isso foi um erro gravíssimo. então talvez por isso também um dos meus pontos, dos meus raciocínios, das minhas conjecturas, que Rubem não assumiu a longuada a posição sacerdotal, também pode ter sido por causa disso, desta mancha horrível também em sua vida, na sua biografia. Certo? E agora, nesse caso aqui, quando Diná sofreu esse abuso por Siquem, na minha opinião, quem estava no comando desse, desse, desta trama toda e desta traição, certo? Que desagradou muito a Jacó, não que Jacó quisesse permitisse, ou quisesse permitir que a sua filha continuasse morando com um gentil com o encercociso, certo? Talvez não usasse essa expressão ainda, gentil, mas encercociso, sim. É bem provável que ele não quisesse e não aceitasse, mas também ele não aprovou a atitude dos filhos. E como Simeão era o mais velho, mais velho do que Rubio, talvez ele, é bem provável que ele estivesse no comando de toda esta trama, certo? Que quase resultou na destruição, que poderia resultar na destruição total daquele clã, do clã de Jacó, da família de Jacó. E o Jacó temeu muito depois desse fato, do fato ocorrido que eles entraram na cidade e mataram o moço, que seria seu cunhado, que deflorou sua irmã, que abusou de sua irmã e a moça já estava, pelo que se entende, já estava morando com ele, ok? E eles mataram Siquem, mataram a morte, o pai de Siquem e trouxeram a moça de volta e mataram todos homens da cidade, todos cidadãos homens e trouxeram as mulheres, as crianças e os animais. Então, há um feito assim, digamos, rolimidiano. Você observa, será que eles fizeram tudo isso sozinho? Provavelmente não. Provavelmente regimentaram todos os seus servos, os servos de sua casa sem que Jacó o soubesse. Certo? Porque o chefe de um clã, ele comandava não só sua família, mas todas as pessoas que viviam ao seu redor, que moravam ao seu redor, que trabalhavam para eles, como nós vemos no caso de Abraão, certo? Que arregimentou 318 daqueles que estavam, viviam com ele para a libertação do seu sobrinho Ló, certo? Dois homens entraram em uma cidade e entraram na casa dos nobres, de pessoas nobres, certo? No caso do pai de Siquém, no caso de Siquém, do seu pai, mataram ambos e mataram como diz o texto dos homens da cidade, quem diga-se de passagem também, quando se fala em cidade aqui, nesse tempo, não significa cidades gigantescas como temos no dia de hoje, certo? Se colocar em comparação essas cidades com as que temos hoje, são comparadas a vilas ou bairros, certo? Mesmo assim, é provável que eles não tenham feito isso sozinhos, mas com pessoas que viviam ali sobre as ordens deles, certo? Cervos que viviam sobre as ordens do seu pai e tudo foi feito em segredo sem que Jacó o soubesse e Jacó ficou muito chateado com isso, angustiado, certo? E a ponto de, alguns anos mais tarde, ele não ter esquecido esse episódio quando ele abençoou seus filhos antes de morrer, isto lá no Egito, certo? Então, Deus tem os seus planos para escolher aqueles que ele deseja para a sua obra, certo? Mas existe um outro fato sobre Levi que foi a ocasião do bezerro de ouro, que foi feito o bezerro de ouro. Então, eles tomaram a dianteira, certo? Quando Moisés solicitou aqueles que estariam de acordo com suas palavras e que não estariam de acordo com aquela idolatria, eles, os levitas, se posicionaram. E agora sim, e agora já era uma tribo, um povo, se posicionaram, certo? Junto a Moisés, colaram ali junto de Moisés, dizendo, nós estamos contigo, nós somos contra toda essa idolatria, esta porcaria toda que está rolando e essas orgias, certo? Que rolavam nas festas pagãs e se posicionaram a favor, matando os idólatras, certo? E outro fato interessante, muito antes, certo? Deus já havia escolhido Moisés e Arão. Se Moisés já havia escolhido Moisés e Arão muito tempo antes, certo? Algum tempo antes, certo? como líderes para tirar o povo do Egito, então, seria normal e comum que essa tribo de Moisés e de Arão fosse escolhida, certo? Como mensageira da palavra, certo? Como aqueles que iriam levar a palavra de Deus, que iriam receber adorar, queriam receber mandamentos e passar e transmitir para o seu povo como também para todas as nações, certo? Que não era, também eu afirmo, não era somente exclusividade do povo judeu, o recebimento daquelas palavras, eles teriam a obrigação de transmitir para outros povos o que não fizeram, certo? Então, Deus tem os seus meios para escolher e Ele é soberano para escolher quem quer, como quer, certo? Onde quer, certo? Porque Ele é o Deus Todo Eterno, Todo Poderoso e tudo está em suas mãos, Ele tem um controle total de todas essas coisas. A vocação sacerdotal de Levi, sobre o tópico 3, não foi sem motivo que o Senhor escolheu a tribo de Levi como o berço de Moisés e Arão. De um lado tão piedoso saíram homens e mulheres de comprovada piedade. Aliás, a linha do Senhor, aliás, tinha o Senhor uma aliança particular com Levi e sua descendência. Temos uma referência em Malaquias, capítulo 3, Malaquias, capítulo 2, versículo 4, e versículo 5, sabe que o tempo está ocorrendo, tendo em vista o caráter santo e distintivo da teoria de Levi, a própria Deus é parada para o sacerdócio. Justifica, principalmente naquele caso lá do episódio do bezerro do bezerro de ouro, certo? Que eles se posicionaram a favor de Moisés, da lei de Deus, e não a favor da idolatria que estava ocorrendo naquele momento, certo? com a adoração daquele bezerro de ouro. subtópico 3, que nós paramos. temos aqui algumas anotações que eu já fiz aqui uma referência. Levi foi o substituto de todos os primogênitos dos filhos de Israel. Certo? Era necessário que Deus escolhesse uma tribo. Alguém deveria se tornar um ministro. Todos não podem ser ministros. Todos não poderiam ser sacerdotes, certo? Então, era necessário escolher alguns que fossem. Em vez de escolher de todas as tribos primogênitas, Deus escolheu uma tribo e a tomou como primogênita, certo? E a tomou como tribo sacerdotal. uma tribo foi escolhida como representante oficial de Deus, pois seria mais porque seria melhor do que escolher os primogênitos de todos os filhos de Israel. E por que a tribo de Rubem não foi escolhida, já que era primogênito? Provavelmente porque orelha ter dormido com a concubina do seu pai. Gênesis 35, 22, certo? Rubem também era inconstante, não era persistente, não levava a cabo suas decisões. Está em Gênesis 49, 4, quando o próprio Jacó abençoou os filhos antes de morrer, antes de passar para o outro lado, antes de atravessar o portal, certo? Diz que Jacó era com água dissimulada, Juízes 5, 15, 16, também Débora também fala algo sobre Levi como tribo fraca, certo? Em Juízes 5, versículo 15, 16, é o cântico de Débora após a vitória. E aqui também por que Simeão não é escolhido, estas são minhas anotações segundo o que eu penso, o que eu raciocinei a respeito e provavelmente que ele foi responsável pelo ato que pôs em risco o clã, certo? E arrastou consigo a Levi, Gênesis 49, 5, que Levi era mais novo do que ele, certo? E na antiguidade sempre foi assim, os filhos mais novos devem obediência ao mais velho ou aos mais velhos, certo? Sempre foi assim, não o contrário. É preciso que a gente entenda, que a gente raciocine, que a gente interprete segundo os costumes da época, então não segundo os nossos costumes, certo? ok? E como o tempo está correndo, vamos ao tópico 2, o sumo sacerdote, ok? o sumo sacerdote, descendente de Arão, tópico 2, subtópico 1, o sumo sacerdote, era o principal representante do culto divino no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, que era Arão, o responsável pelo culto divino. E após Arão, seriam os seus filhos, certo? E era uma função passada de pai para filho. E eu digo que essa coisa de sacerdote sempre existiu no mundo antigo, existe no mundo moderno e dificilmente vai acabar, certo? Enquanto durar esse sistema, enquanto durar essas coisas, enquanto Cristo não voltasse, essa questão de sacerdotes humanos, ela vai continuar. E eles vieram de, acabaram de sair, certo? do Egito, onde havia um sistema religioso muito forte, muito influente, certo? Ok? Muito ordenado, e muito esplêndido, diga de passagem, certo? Muito esplêndido mesmo. A religião egípcia não era qualquer coisa, não era feita de qualquer maneira, de qualquer coisa, certo? Era feita do melhor, não de qualquer coisa, certo? Os sacerdotes, certo? tinham que ser conhecedores da lei, tinham que ser pessoas cultas, letradas, haja vista os hierógrafos, certo? E é certo que em todo o mundo antigo, quando a escrita surge, o alfabeto surge, os mesmos foram inventados, seja lá onde for, por sacerdotes, que eram as pessoas mais letradas do mundo antigo, certo? Eram as pessoas mais letradas, mais cultas, detinham o conhecimento, detinham o conhecimento do alfabeto, da escrita, certo? Que gradualmente, mais tarde, foi se passando para as pessoas de posição hierárquicas mais elevadas, mas tudo começa na religião, com os mistérios, tudo começa com os sacerdotes. até claro que era religião, cultos politeístas e que não roubam Deus eterno, verdadeiro único, verdadeiro Deus. Então, os judeus, os hebreus, eles já saem do Egito, que é um conhecimento de toda a pompa, de todo o luxo, certo? Diga-se de passar que os faraós eram enterrados com muitos artefatos, objetos de ouro. Ok? Então, tudo era feito do melhor. Então, por que para Deus iria se fazer com o pior? Certo? Iria se fazer com o pior. Por que para Deus os sacerdotes deveriam agir com negligência? E como lá também o povo honrava os seus deuses, eram reverentes, prestavam honras, homenagens, o povo judeu deveria fazer o mesmo de forma, então, melhor. certo? De forma mais refinada, mais excelente, porque estaria fazendo para o Deus eterno todo poderoso. O Senhor exigia que ele proviença de uma tribo específica de Levi, no caso de Arão, de todos os sacerdotes que viessem da tribo de Levi, de uma família ainda mais específica da casa de Arão. capítulo 6, versículo 16 ao 23, capítulo 6, versículo 16 ao 23, sumo sacerdote oferecia sacrifícios pelos pecados do povo. Ok? Subtópico 2, ungido para o ofício, ungido para o ofício. A unção era uma das características do culto do Levítico. Ungia-se utensílios, ungia-se o altar. na consagração do sacerdote, o sacerdote era ungido com ódio que era derramado sobre sua cabeça e tudo isso era feito à vista de todo o povo. O problema de nossos dias é que está aparecendo muitos dizendo-se ungido e ninguém viu quem foi que ungiu, ninguém nem sabe. Quando procura-se saber quem consagrou, depois foi fulano de tal aponta alguém até que já faleceu. Então, isso era feito à vista de todo o povo. Esta unção, esta autenticação. O Senhor determinou que o sumo sacerdote fosse ungido a fim de dignificá-lo como ministro extraordinário. Ok? Extraordinário do culto. vitalício no cargo. Um ponto importante, vitalício sobre o tópico 3. ou seja, era até a morte. Era até a morte. Morrendo-se. tal, se um sacerdote e outro assumia. No caso, aqui de Arão, foi seu filho. Depois, o filho do seu filho. e assim por diante. Até que chegou um momento que não se estava mais cumprindo com este... não se estava cumprindo mais esta determinação, esta ordem que o Senhor havia dado para os sumos sacerdotes. Quando chega no Novo Testamento, nós vemos que chegou a haver dois, Arnais e Caifás. Então, os judeus no decorrer do tempo deixaram de cumprir os mandamentos de Deus ou a determinação. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele poderia morrer, certo? Se ele não estivesse puro, se ele não estivesse santificado, se ele fizesse algo que não estivesse de acordo com os mandamentos, com as normas da celebração da administração, ele poderia morrer, certo? Fulminado, por exemplo. Se ele não estivesse de acordo com os mandamentos, com as normas, com as leis, então, veja que era algo muito sério, certo? Deveria estar vigilante o tempo todo, ok? Mas, Jesus Cristo hoje é o nosso sumo sacerdote, certo? E aí, estamos ligados, sacerdote que jamais morre, sacerdote que não precisa fazer oferendas por si mesmo, porque não tem pecado, nunca teve e nunca terá, certo? E está agora à destra de Deus a interceder por todos nós. Antes de este morrer, no caso de Arão, Moisés o desvestiu das roupas sacerdotais para vesti-la em Eleazar, seu filho. número 20, versículo 23, 29. Mais tarde, o mesmo Eleazar seria substituído por seu filho Finéas. Todavia, já bem no tempo do Novo Testamento, a vitaliciedade já não era observada. João 11, 49 a 51. Ao que tudo indica, havia um rodízio entre os principais membros da família. Então, a pior coisa que pode existir é você não observar os mandamentos divinos. Então, quando um sacerdote assumir, era porque outro morria, estava morto. Morrendo, assim, um assumiu outro. Então, Jesus assumiu, os outros são considerados mortos. Certo? Jesus, nosso Senhor, é o fiel, é o grande sumo sacerdote. Isso aí, eles estão ligados. Célulos de Deus. Certo? Apesar da importância do cargo, o sumo sacerdote não era considerado infalível, porque todos são homens, não pode ser considerado, ninguém pode ser considerado infalível. certa vez, nós procuramos erros nos nossos líderes, criticamos os nossos líderes, em vez de ajudarmos a todos eles, no mínimo em oração, que é o que nós podemos fazer de mínimo, certo? É o mínimo que podemos fazer, mas muitas vezes o que fazemos é criticar, certo? quando nós sabemos que não há ninguém infalível, não há ser humano que pegue. O indivíduo está naquela posição que Deus o chamou, o convocou, o colocou, mas continua sendo homem, continua sendo humano, certo? Continua tendo alma, continua tendo sentimentos, olhos que veem, boca que fala e ouvido que ouvem, certo? Então, são seres humanos como todos nós que estamos do outro lado, que não estamos naquela posição. Então, são pessoas que merecem nosso respeito, nossa admiração, nossa honra e nossas orações, certo? porque estão numa situação delicada, mais delicada do que nós que estamos do lado de cá, do que nós que estamos embaixo, certo? Então, merecem nossas orações diárias, certo? Então, que nós possamos orar por nossos líderes, por nossos pastores, por aqueles que estão em iminência, com aqueles que têm a grande responsabilidade de fazer uso da palavra para ministrar a todos aqueles que estão dispostos a ouvir, a todos aqueles que estão ao alcance da sua voz, certo? que todos nós tenhamos essa humildade, certo? De não criticar, de não jogar pedra, mas ajudar. E a oração é uma das maneiras pelas quais nós podemos ajudar os nossos pastores, os nossos líderes e trabalhar lado a lado com eles. Sua obrigação era servir no altar e conservar-se puro, a fim de que o nome de Deus fosse exaltado entre os filhos de Israel. Então, tinha que permanecer vigilante o tempo todo, sumo sacerdote. Porque um vacilo poderia morrer, digamos assim, poderia virar cinza. Ou, como a expressão que estão usando hoje constantemente no local de trabalho, quando alguém perde o emprego, alguém diz que queimou o cabelo ou quando morreu queimou o cabelo, por exemplo. Ou mordeu a boca. Então, tinha que se manter vigilante o tempo todo, constantemente, certo? para não queimar o cabelo. Porque Deus é um fogo consumidor. Se o povo deveria ser santo, tinha que ser santo, sacerdote muito mais, certo? Sacerdote muito mais. Nós vimos que antes de oferecer sacrifício pelo povo, ele deveria oferecer por si mesmo. Quando Arão é consagrado no capítulo oito, então, oferece esse holocausto por si, sacrifício por si, e quando ele assume já o sacerdócio para fazer administração para o povo, novamente, ele tem que fazer sacrifício por si, por seus pecados, certo? Antes de fazer pelo povo. Além de passar por um processo geral de purificação, de consagração perante o Senhor para estar apto para a administração, certo? Então, a sua obrigação, o seu compromisso do sacerdote nesta época era maior, era dobrada, certo? Deveria ter cuidado redobrado sobre a sua vida, sobre a sua situação espiritual. certo? Para que assim ele não viesse a sofrer as consequências por estar impuro diante de Deus ou por estar fazendo algo que Deus não ordenou, certo? Que não estava prescrito, que não estava no script, certo? Por isso deveria ser vigilante o tempo todo, o tempo inteiro. Direitos e deveres do Levita, tópico 3 da nossa lição, direitos e deveres dos Levitas, tópico 3. e assim nós vamos dando continuidade viver do altar é o subtópico primeiro do tópico 3, viver do altar, certo? Os Levitas devem ver exclusivamente do altar, pois por isso foram escolhidos e separados por Deus. Não tinham qualquer direito à herança territorial, como as demais tribos hebreias. Aqui nas minhas anotações, não tinham qualquer direito territorial, também segundo a lição entre os seus e irmãos, porque sua herança e porção era o Senhor, ou seja, foi um povo que foi escolhido especialmente para o serviço de adoração, certo? Para o serviço de administração, para o serviço de declarar ao povo os mandamentos do Senhor, a vontade do Senhor. Então, eles não tiveram herança, ou seja, quando a terra foi repartida, foi dividida, quando conquistaram a terra da promessa, a terra prometida, quando a divisão que foi feita por Josué, os levitas não tiveram parte, não tiveram herança, certo? Não tiveram herança territorial, ok? e aí surgiu um problema se o serviço do tabernáculo era executado apenas por um grupo já específico de pessoas, certo? O sumo sacerdote foi trabalhado de sacrifício. Um determinado grupo era responsável por tirar as cortinas, outros varais, outros pela montagem e desmontagem, certo? do tabernáculo, certo? Esse DTM, desmontagem, transporte, montagem, certo? Caso necessário, então, não iriam ocupar toda a tribo de Ueve, certo? Não iriam ocupar todos os levitas neste serviço do tabernáculo, é lógico. e aí Deus apresenta a solução. Todas aquelas tribos que tiveram terra, as demais, certo? Onze tribos e meia que tiveram aquela herança territorial das terras em seus territórios, certo? Vamos ver se a gente faz um gráfico aqui. Digamos que aqui seria o Jordão, né? Então, as tribos ficam por aqui, certo? Todas as tribos. digamos que todas as tribos ficam aqui. Então, aqui nós temos o tabernáculo, certo? Aqui no meio. Então, somente um grupo de levitas viriam aqui. Do lado de cá do Jordão ainda teve algumas tribos, certo? Também que assumiram territórios, assumiram terras. O tabernáculo está aqui no meio dessas tribos. Como não iriam ocupar todas as tribos no serviço do tabernáculo, não era possível ver um contingente muito grande de pessoas. Então, teve essa ideia de 48 cidades. Então, ordenou-se, mas eles deixaram ordenado aqui todas essas tribos que conseguiram nesses territórios que tiveram terra, deveriam ceder aqui cidades certas aos levitas. Tanto no lado de cá do Jordão como do outro lado do Jordão deveriam ceder cidades aos levitas. certamente seriam os levitas que não estavam ligados diretamente aos sacerdotes, mas ao culto levítico, à administração, à celebração, que não estavam diretamente ligados aqui ao tabernáculo. Certo? Mas já que não podiam ficar aqui, não era possível ficar concentrado todo mundo aqui no tabernáculo, certo? Na administração do tabernáculo, na execução da obra, já havia pessoas já designadas de certas famílias para montar, desmontar, transportar, certo? E além dos sacerdotes, que eram responsáveis pela administração do culto, então ficou um contingente muito grande que foi espalhado. Isso foi uma grande estratégia, porque esses levitas aqui espalhados, eles também tinham a responsabilidade de manter o povo no caminho do Senhor. Vejo assim, como uma grande estratégia porque essas tribos que estavam distantes, nas terras distantes, bem distantes do tabernáculo, poderiam esfriar, poderiam se desviar facilmente, com as levitas espalhadas por todas essas terras, por todas essas tribos, então foi uma grande estratégia e ficaria mais difícil do povo se desunir, então isso ajudaria para você manter mais coesa no que diz respeito ao culto ao Deus único, eterno e verdadeiro, digno de toda honra, de toda glória e todo louvor, certo? Então foi uma grande estratégia do nosso grande Moisés, ok? Moisés, porém, divinamente destruído, destinou-lhe cidades estratégicas por todo Israel, número 35, 8, algumas delas também serviam como refúgio aos que acidentalmente matavam alguém, número 35, 6, veja que grande sabedoria, que grande estratégia, certo? Foi Deus que inspirou Moisés para que assim o fizesse, certo? Grande estratégia e sabedoria, certo? Ok? É assim que Deus age, que Deus trabalha. E algumas cidades dessas aqui, que ficavam lendo Jorzão, certo? Eram conhecidas como cidade de refúgio. Se alguém matasse outro acidentalmente, fugindo para uma dessas cidades aqui, ficariam então resguardados. O assassino não poderia, o vingador do sangue, melhor dizendo, não poderia cruzar essa fronteira aqui, até cidade de refúgio para vingar o sangue, certo? Que infelizmente, essa questão de vingança é uma questão antiga, sempre foi algo muito forte no mundo antigo, de passagem até poucos tempos atrás da nossa época, e ainda existe hoje muitos países do oriente, países islâmicos, se alguém, além de existir em tribos indígenas, se alguém matar outro, mesmo que seja com legítima defesa, nem que seja por acidente, o irmão do morto, algum parente do morto, tem obrigação, certo? Isso é algo cultural em determinados povos, tem obrigação de vingar o sangue, certo? Matar alguém da família, agora veja que coisa, vira uma bola de neve, um mata um, mata um, vinga um, vinga outro, vinga outro, e assim as famílias vão sendo destruídas por esse mal, certo? Então, sempre houve isso, no mundo antigo, ainda existe isso, certo? Esse tipo de coisa, esse tipo de cultura, a cultura da vingança em nossos dias, em algumas nações, em alguns países, em alguns povos, ainda existe, certo? Ok? Não é brincadeira, existe realmente, o vingador não quer saber se foi, se o seu parente estava errado, certo? Não quer saber se o invésio matou por legítima defesa, o assassino matou por legítima defesa, tudo que ele quer é vingar, porque isto é uma cultura no meio do seu povo, certo? E, diga-se de passagem, a vingança, caso não fosse o primogênito que morresse, a vingança estaria na mão do filho homem primogênito, certo? Isto é uma questão de honra, certo? imagina-se matar o irmão mais novo de alguém, então, se algum grupo fosse a caça do assassino pegasse, se fosse legítima defesa, trazia para o primogênito, para o irmão mais velho, ele tinha a obrigação de matar o indivíduo, isso sempre foi assim no mundo antigo, em muitas nações do mundo antigo, e acontece, ainda hoje, ok? Então, por isso aqui a cidade é de refúgio, continuando, vamos passar para o subtópico dois, santificasse ao Senhor, é uma questão importante, recorrente aos nossos dias, santificasse ao Senhor, ok? em virtude do seu ofício, os sacerdotes deveriam erguer-se em Israel como referência de santidade e pureza, nós já comentamos um pouco sobre isso, o sacerdote ministro tem que ser uma referência, certo? deveria ser uma referência, ele deveria dar o exemplo, certo? E assim continua até hoje, ok? Não é diferente hoje, não. Aqueles que estão na liderança têm que dar o exemplo, certo? As pessoas que estão do lado de cá sempre estão procurando, observando a vida dos líderes, a vida de quem tem iminência, de quem governa, de quem lidera, certo? E sempre atentas e muitas vezes até quando acham alguma falha e criticam que não deveriam, deveriam ajudar como já falamos anteriormente em oração, certo? Mas as pessoas estão sempre a observar. Portanto, a palavra de Deus nos diz que eles, os sacerdotes, deveriam dar o exemplo, certo? Em sua mitra, certa espécie de um chapéu na qual estava escrito santidade ao Senhor. O sumo sacerdote, por exemplo, tinha de ostentar uma faixa de ouro em sua mitra na qual estava escrito de santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor, certo? Não era brincadeira, certo? O negócio era sério. Eles foram chamados para um ofício de grande responsabilidade, certo? Grande responsabilidade, ok? tinham de dar o exemplo em tudo, tinham de ser o exemplo de tudo, ser tu o exemplo dos fiéis. Não é isso que aconteceu? O apóstolo Paulo, o exemplo dos fiéis, é assim que todos nós devemos ser, não só quem está na liderança, quem está em inédito, como todos nós, devemos ser o exemplo daqueles que são fiéis, ver o exemplo dos que são fiéis e não dos que são fiéis. Porque o que está acontecendo muitas vezes hoje em dia é que estamos observando mais os que não são fiéis, estamos observando os infiéis. E aí a nossa vida que já não está lá essas coisas, ela não está muito abalizada na palavra de Deus, então, começa a ficar então pior, porque observamos o exemplo dos infiéis e não dos fiéis. tornasse uma referência espiritual e moral no subtópico 3 do tópico 3, então o sacerdote deveria tornar-se uma referência espiritual e moral, certo? Porque muitas vezes aqui para nós queremos ser uma referência espiritual, queremos mostrar que falamos línguas estranhas, não é isso? Queremos mostrar que sabemos pregar, que temos uma boa oratória, que temos uma boa pregação, que temos uma boa palavra, que somos instruídos na palavra, que temos conhecimentos bíblicos, falando de tal profundo, profundíssimo, ok? Mas a moralidade do indivíduo, certo? é preciso também ser um exemplo moral, certo? Ser um exemplo moral, certo? Quem roubava não roube mais, certo? Quem matava não mate mais, quem adulterava não adulteve mais, milagre, certo? Ok? E assim, por diante, por diante, cada dia melhor do que o dia anterior, certo? Exemplo de moralidade, tá? É isso que a Bíblia nos ensina, ok? Não adianta a gente ter muito conhecimento bíblico, conhecimento da escritura, escriturístico, uma boa oratória, certo? Muitas vezes ter muitos convites, mas não sermos exemplos dignos dos fiéis, certo? Os sacerdotes, por serem responsáveis pela aplicação da lei de Deus, tinham a obrigação de ser uma referência espiritual, moral e ética para os filhos de Israel. E assim, nós vamos encerrando essa lição. E assim, nós devemos ser, ok? Exemplo, certo? Não pedir que os outros sejam santos somente e nós não sermos santos, ok? devemos ser o exemplo certo em todo o momento da nossa vida. Conclusão, o sacerdote levítico era glorioso, seus membros eram considerados príncipes de Deus e assim somos todos nós hoje, sacerdócio real, nação santa para glorificar o nome do nosso Deus eterno e poderoso, ok? Muito obrigado, que Deus vos abençoe em nome de Jesus, muito obrigado por mais esta oportunidade, graças a Deus, tarefa cumprida, espero que você tenha aprendido um pouco e olhe por mim para que o Senhor Deus eterno e poderoso me dê sabedoria, certo? Me dê sabedoria, conhecimento da sua palavra, certo? Para poder assim transmitir a sua palavra, a palavra, os seus oráculos com mais eficácia para todos aqueles que estão dispostos a ouvir. Muito obrigado, amém.